Dois projetos de lei complementar de autoria do Ministério Público de Estado foram aprovados na reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Eles elevam, criam promotorias e cargos e alteram a lei orgânica do órgão. Também durante a reunião, o presidente, deputado Marcos Vieira, do PSDB, informou aos membros da comissão que na próxima semana, uma reunião conjunta com a Comissão de Trabalho será realizada a pedido do presidente da Casa para agilizar votações importantes. O objetivo é aprovar o PPA e a LOA até o final do ano legislativo. O senhor presidente solicitou aos líderes da Casa que deem condição de termos aprovados ainda até o final do mês de novembro todos os projetos de origem parlamentar, razão pela qual precisa da tramitação nas comissões. Em seguida, a tramitação dos projetos dos poderes executivos, judiciários, também legislativos e dos demais órgãos, Tribunal de Contas e do Ministério Público, para que possamos, no dia 16 ou 17 de dezembro, votarmos com tranquilidade os dois mais importantes projetos de lei que tramitam nesta Casa neste ano, que é o Plano Plurianual para o Quadriênio 2015-2019 e a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o Governo do Estado no ano que vem. Legenda Adriana Zanotto